Posso ver um brilho triste em seu olhar Você tenta num sorriso disfarçar Preferindo o sofrimento esconder Tanto sofrimento invade o coração Você não aguenta tanta solidão E nem sabe mais da vida o que fazer Quando o medo chega invade o coração da gente Nesta hora nós pensamos que Deus não está presente E a dor dentro do peito quer nos sufocar E a lágrima no olhar O rosto vem molhar Tristeza quer fazer no coração o seu lugar E por causa dessa dor Viver perde o sabor Não há motivos pra sorrir Agora é só chorar Pode até o choro uma noite durar Mas pela manhã a alegria virá Foge a tristeza e a alegria vem A alegria vem brilhar Chogue para fora toda solidão Sinta algo mais forte em seu coração Nunca mais tristezas vão te acompanhar Você não vai mais chorar Quando o medo chega e invade o coração da gente Quando o medo chega invade o coração da gente Nesta hora nós pensamos que Deus não está presente E a dor dentro do peito quer nos sufocar E a lágrima no olhar E a lágrima no olhar O rosto vem molhar Tristeza quer fazer no coração o seu lugar E por causa dessa dor Viver perde o sabor Viver perde o sabor Não há motivos pra sorrir Agora é só chorar Pode até o choro uma noite durar Mas pela manhã a alegria virá Foge a tristeza e a alegria vem A alegria vem brilhar Jogue para fora toda solidão Jogue para fora toda solidão Sinta algo mais forte em seu coração Nunca mais tristezas vão te acompanhar Você não vai mais chorar Pode até o choro uma noite durar Mas pela manhã a alegria virá Foge a tristeza e a alegria vem A alegria vem brilhar Jogue para fora toda solidão Jogue para fora toda solidão Sinta algo mais forte em seu coração Nunca mais tristezas vão te acompanhar Você não vai mais chorar Você não vai mais chorar Você não vai mais chorar Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais